A Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa se reuniu para debater uma mensagem do Governo do Estado que altera taxas da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, a ADAPAR. Dez deputados participaram da reunião com representantes do setor de agronegócios. Depois de uma ampla discussão com o setor produtivo, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento Rural da Assembleia Legislativa decidiu adiar a apreciação do projeto. Projeto que é um momento de crise no setor agrícola, não há o porquê haver aumento de tributação e principalmente acarretar um aumento de taxas para os produtores de frango. Existe a demanda de um setor importante no Estado que representa boa parte da nossa produção avícola que é a produção dos pintainhos, o início da produção de frango, que precisa sim ter uma revisão tarifária. Agora não é justo tributar o resto da cadeia para beneficiar um único segmento dessa cadeia. Hoje houve um debate importante na Comissão de Agricultura, a Federação da Agricultura, a Federação da Indústria, o Sindicato das Aves e também a Organização das Cooperativas participando, junto com a ADAPAR, com a Agência de Defesa Agropecuária e diversos deputados participando, justamente para evitar que isso aconteça. Obviamente, nós que somos da base da apoio do governo, temos uma boa parceria com o governo Beto Riche, tratamos de politicamente amenizar esse tema e, obviamente, o relator deputado Fernandes Canavaca pediu o adiamento desse tema para que a gente possa solicitar ao governo a retirada do projeto. Ninguém aqui quer derrotar o governo, ninguém aqui quer prejudicar ninguém. O que nós queremos é que os nossos produtores, não por causa da política, sejam prejudicados, que a gente possa defendê-los o máximo possível e cumprir, principalmente, o papel dessa comissão que é bem representar o produtor rural paranaense.